O time da casa entrou em quadra com pressa de gol. Com seis minutos de jogo, Douglas Capa abriu o placar para o Marreco. O Guarapuava buscou igualar o marcador e conseguiu faltando três minutos para o intervalo. Pagé deixou tudo igual no Arrudão. Na segunda etapa, o terceiro gol da partida saiu com cinco minutos de jogo. Pagé marcou o segundo dele e do Guarapuava. Aos nove minutos, Cris Maranhão marcou o terceiro dos visitantes. O Marreco correu atrás do placar, mas faltando 17 segundos para o final. Novamente, Cris Maranhão marcou para o quarto da equipe de Guarapuava. Final 4 a 1 aos visitantes. Com o resultado, o time beltronense fica em décimo segundo colocado com 21 pontos. Apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.